Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Verenistas do Centro Suzuki em Datuba e agora também do Estação Forest Dreams. Bom, se você não conhece esse canal, acessa aí embaixo na descrição desse vídeo, tem todos os links, rede social, Instagram, Facebook, segue a gente, curte, compartilha, capricha daí, né, se você gostar do conteúdo, que a gente capricha daqui cada vez mais, quanto mais visualização tiver, mais compartilhamento, mais comentário, a gente vê que a gente está acertando e a gente vê a direção que a gente tem que ir, tá bom? Então, essa resposta de vocês nesse sentido aí é muito importante para nós, tá bom? Bom, vamos lá, e no 23 vou tocar, vamos ver no que eu posso te ajudar. Bom, vamos lá, e no 23 vou tocar, vamos ver no que eu posso te ajudar. Bom, primeira coisa, fácil, fácil, ultra, mega, simples, né, demais. Não tem por que inventar, não tem por que ficar querendo inventar muita moda aí, tá? Deixa eu só ver, acho que ficou muito claro aqui agora. Não, tá bom. O sol, não tem sol, mas tá, deu uma clareada. Bom, vamos lá. Hino com mínimas, pontuadas, mínimas e seminimas. Aproveitamento de arco. Esse é o hino que você pode usar mais arco. Você pode aproveitar mais, utilizar mais ele... Não vou falar inteiro, porque senão tem gente que quer tocar... Não, você pode utilizar mais arco, mas eu gosto sempre daquele arco mais concentrado, né, ó. Não vai lá na pontinha, né, tá bom? Concentra mais o arco nessa região aqui, ó, para esse hino. Você, eu falo, toca mais no centro, né, mais na área do quadrado, que é o quadrado do braço, né, e aqui, ó, esse hino, como é um pouquinho mais, notas mais longas e tal, você pode abrir um pouquinho essa região, tanto para baixo quanto para cima. Tá jóia? Agora deu uma clareada aqui, deixa eu só mexer um pouquinho aqui. Aí. Bom, então, que mais, Ricardo, que você pode falar fora aproveitamento do arco? Peso na corda, deixa o peso do braço grudado, para você ter uma boa sonoridade. Certo? Deixa o peso do braço. Bom, é... Esses dois arcos para baixo, que já tinha também no 22, né, Esse daqui eu já gosto de fazê-lo menos articulado, um pouquinho, né, não muito... Não, eu gosto um pouquinho mais articulado, isso é um gosto, tá bom? Ah, Ricardo, é a minha interpretação aqui que eu estou falando para você, ok? Então eu gosto de fazer menos articulado. Mais sutil, tá bom? Eu gosto de fazer mais sutil do que tão articulado, né? Articulado é mais separado, né? Articulação. O que é articulação, Ricardo? Você não tem articulação aqui, ó? Essa articulação aqui, né, o cotovelo, essa, essas daqui. Imagina se o seu braço não tivesse articulação. Como que ele ia ser? Uma borracha, né, igual uma mangueira, assim. Não ia ter... Não ia dobrar fazer isso aqui, assim, assim, né? Tá bom? Então, arco concentrado. Não... Eu não gosto de articular muito esses dois arcos para baixo, tá bom? Aí você vê o que você acha melhor. Super simples, igual lá o hino... 22 também, não tem muita coisa para falar, tá? Mais aproveitamento de arco, aumenta um pouquinho a região, concentra o arco para você ter um som potente aí, tocando o hino. Ok? Espero que você tenha gostado. Ah, uma dica, desculpa. Uma dica, então, seria também é você não pensar, apesar de ser a unidade de tempo a ser mínima, né? Eu não pensaria de um em um tempo, né? Um, dois, três, um, dois, três... Não, eu pensaria um, dois, esse hino, né? Tá bom? Eu gosto de pensar dessa maneira que eu acho que flui melhor. Então, melhor do que você pensar em seis tempos dentro de cada compasso. Pensa só em dois, com três tempos dentro de cada um. Tá bom? Espero que isso ajude você. Sempre a melhor dica de todas, de todas elas, para você que toca na igreja. Está tocando na igreja? Escuta o que os outros estão cantando e toca junto com essas pessoas que 99,999% não tem instrução nenhuma de música. Estão lá cantando, só fazendo a parte delas que elas podem fazer. E você já sabe, não adianta você querer brigar com um violino com 20, 30, 100, 200, 300, 500 pessoas cantando, tá? Que cada um, às vezes, tem um sentimento, está lá de uma maneira, está triste, está com raiva, está... Enfim, cada um vai acabar cantando de um jeito e a hora que mistura isso daí, não adianta você com um violino querer consertar, além de 30, 40, 100 músicos, né? 20 saxofones, trombones, você com um violino, você quer ficar consertando a orquestra e o mundo. Não. Faz o mais simples possível, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe, compartilhe nos grupos. Capricha daí, que a gente capricha daqui. Obrigado, até mais.